Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Pixelossauros e Pixelo Júnior, eu notei que vocês estão com um amigo novo, o que que é isso daqui? O que? É um, parece um peru de natal, ah, eu achei que ele era seus amigos, mas ele não morde né? Ah, então, ô Pixelo Júnior, por que vocês dois não tentam fazer amizade com esse peru de natal aqui? Ele é todo um cheio de pena, é mó estranhão, mas sei lá né, vai que ele seja, eita, nossa ele sabe nadar, que legal, eita ele voltou Caramba, ele sabe nadar Pixelo Júnior, conversa com ele aí, é, tenta fazer uma amizade com ele, é, vai ser bem legal Mas, galerinha, eu quero pedir pra vocês, antes de começar o vídeo, deixarem o like e se inscreverem no canal E a gente vai fazer uma meta aqui pra esse vídeo de 200 likes, eu sei que vocês conseguem Então, vamos tentar bater 200 likes nesse vídeo, que eu faço mais vídeos igual a este E o vídeo de hoje vai ser bem legal, porque eu vou fazer um tutorial pra vocês De como fazer um portal pro mundo dos Youtubers do Minecraft E vai ser bem, ai, legal, e eu tô na água, ai, 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 ele tá indo lá fazer amizade com o Pixelo Sauros e o Pixelo Júnior Ai, que legal, vou deixar os dois a sós lá Mas, galerinha, pra fazer esse portal, você vai precisar Tem um barco na minha frente E aí, Flapjack, sempre atolando o barco aqui na frente Mas, tudo bem Então, pra fazer esse portal, a gente vai precisar fazer um portal padrão do Minecraft E o portal padrão de Minecraft é o portal de Obsidian Então, a gente vai precisar de alguma coisa pra quebrar Obsidian E também, a gente vai precisar de um lugar que tenha Obsidian Eu acho que eu sei qual é o lugar perfeito pra eu achar Obsidian Que é, eu acho que é, bem aqui É, caramba, é bem aqui mesmo Aqui dentro dessa caverna deve ter Obsidian Aqui, isso mesmo, galerinha Essa daqui é Obsidian Deixa eu pegar uma tocha aqui Acho que eu vou pegar essa daqui Porque lá em cima tem um monte de sobra E olha, aqui tem Obsidian, galerinha Então, eu tenho que quebrar essa Obsidian Só que eu não consigo com a mão, ela é muito forte Então, eu preciso de uma picareta de diamante pra quebrar essa Obsidian E vai ser bem difícil Só que eu acho que eu tenho uma picareta de diamante dentro do meu compartimento secreto Então, todo mundo comigo no 3 vai dizer compartimento secreto Então, é 1, é 2, é 3 e compartimento secreto Foi! Ai, que legal, que legal foi, galerinha E agora, aqui dentro do compartimento secreto A gente vai poder pegar os melhores itens Pra gente conseguir Obsidian Eu vou pegar os itens que tem dentro desse Deixa eu ver Eu acho que eu preciso desse cofre aqui Então, vamos ver Ih, não tem nada Ai, caramba Vamos ver esse daqui Ih, não tem nada também Caraca! Será que alguém roubou meus cofres? Não tem nada Ah, aqui tem Ah, mas eu não quero shuriken E... Aqui! Ah, eu achei! Ah, e a picareta E também, algumas coisas que a gente vai precisar Pra fazer o portal Que é 8 lãs Brancas E 8 vermelhas Então, vamos voltar pro nosso mundo normal E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui É... Eu já tenho a picareta E essa picareta Ela tá toda encantada Então, vai ser bem legal Porque vai ser muito mais fácil De pegar essas obsidian Galerinha Então, você vai procurar obsidian no seu mundo E tem que ser totalmente no sobrevivência E agora, você só coleta as obsidian E acho que vai ser bem rápido Porque a nossa picareta tá encantada Então, vamos pegar a primeira obsidian Eu acho que a gente precisa de 16 obsidian A gente tem uma E agora a gente tem... É... Duas É... Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma Vamos pegar mais uma A gente precisa de 16 Então, vai ser bem demorado, hein, galerinha Agora a gente tem 3 E... Agora a gente tem... Vamos lá, vamos lá Quebra, quebra, quebra 4 Ai, caramba Essas obsidianas demoram pra quebrar Nossa, mesmo com a picareta encantada Elas tão demorando um bocado pra quebrar 5 Vamos lá Falta pouco Tamo quase na metade 6 Ai, caramba Tamo quase na metade Vai, vai Eu quero chegar pelo menos na metade 7 Falta 1 pra chegar na metade, galerinha E agora a última E... 8 Beleza, tamo na metade já Agora vamos pegar esses daqui Essas daqui de baixo Sem enrolação Porque a gente não pode perder tempo 9 Ai, caramba Vamos lá, vamos lá 10 Ai, eu acho que agora falta 6 Porque são 16 Então, agora falta só Mais 6 obsidian Ai, que legal, que legal 11 Ai, que legal Vamos ver 11 12 12 12 12 12 12 Agora é 13 13 13 Agora só faltam 3 Que legal, que legal 13 Ai, caramba, caramba Que legal Ai, 14 Deixa eu ver Pegar isso daqui 14 Agora é a 15 Ai, que? Caraca Tem lava aqui embaixo Caraca, eu quase caí dentro da lava Nossa, só falta uma obsidian Ainda bem que eu consegui coletar todas E eu quase caí na lava Ai, caramba Ai, ufa, aqui não tem lava Será que tem mais lava aqui? Nossa, tem muita lava aqui Eu vou embora Não, vou-se embora desse lugar Porque eu não quero ficar com essas lavas não Vamos jogar fora essas pedras Que a gente não vai usar E agora a gente tem quase toda a matéria Não, a gente tem toda a matéria pílula Ah, eu esqueci também de falar Que a gente precisa de um isqueiro também Pra acender o nosso portal E agora é só fazer o nosso portal tradicional Que vai ser com 1, 2, 3, 4 obsidians Aqui no chão E a gente sobe 1, 2, 3 Mais 4 aqui pra cima E 1, 2, 3 E agora é só Ai, bati minha cabeça Aqui e aqui Pera Eu acho que eu fiz errado Será que dá pra acender? Ai, ai, eu botei fogo em mim mesmo Vamos ver Ha, foi Nossa, então não precisava de 16 Precisava só de 16 16 Vamos lá, galerinha 16 menos 2 Dá 16 menos 2 Vamos ver se vocês acertam Quanto que é? 16 menos 2 É Se você disse 14 Você acertou Ha, que legal Agora é só a gente fazer a coisa secreta Se a gente entrar aqui A gente vai normalmente pro portal do Nether Mas se a gente fazer os segredos aqui Pra conseguir fazer o portal do mundo dos Youtubers Vocês vão conseguir ir pro mundo dos Youtubers E vai ser bem legal É uma casa cheia de Youtubers Então, ó A gente precisa colocar uma lã branca aqui Uma lã branca aqui Uma lã branca aqui Uma lã branca aqui Nossa, até eu que tô fazendo o portal errei, galerinha Então, é bem difícil desse negócio dar certo, ok? Eu não sei se vai dar certo Mas tomara que dê Ai, então, ó A gente coloca uma lã branca Aí uma lã vermelha Uma lã branca Uma lã vermelha Lã branca Lã vermelha Lã branca Lã branca Lã branca E agora lã vermelha Agora lã branca E... pera Ai, caramba Minhas lãs tá tudo indo pro Nether Tá Lã branca não Lã vermelha Pega Pega tudo Lã vermelha Lã branca Lã vermelha Lã branca E... Lã vermelha Deu certinho, galerinha Agora é só eu entrar dentro do portal Que eu vou ser teletransportado pro mundo dos Youtubers Mas antes de eu ser teletransportado Eu vou guardar todos os meus itens aqui de novo Porque eu não quero que nada seja perdido na viagem do nosso... No nosso portal E galerinha, se vocês não perceberam Essas cores vermelha e branca São as cores do Youtube Que legal, não é mesmo? Mas agora eu vou contar até 3 E a gente vai entrar no mundo dos Youtubers Mas antes eu tenho que avisar o Flapjack, né? Porque o Flapjack vai ver que eu não tô em casa Ô Flapjack 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 Eu tô indo pro mundo dos Youtubers, tá? Não, não, não Não faz pergunta, não Não faz pergunta Eu só tô indo pro mundo dos Youtubers E você... Espere aí, tá? Se eu desaparecer É que eu tô lá no mundo dos Youtubers, beleza? Não fica preocupado, tá? Flapjack Tá bom É, é, mais tarde eu volto, tá? Pra jantar Ai caramba, que legal Agora a gente pode entrar Então galerinha, curte comigo É um, é dois, é três e... Mundo dos Youtubers Ai caramba Ai caramba Que? Tá nevando Que? Olha aqui A casa dos Youtubers Será que é essa mesmo? Ai que legal Eu tô muito animado Será que tem alguém aqui? Ai aqui Eu acho que... E aqui não tem ninguém Nossa, acho que aqui é uma área de fazer carvão Sei lá Eu tô vendo algum Youtuber ali, galerinha Vocês viram? Que Youtuber vocês viram ali, galerinha? Eu vi alguns Youtubers dentro dessa casa Ai caramba, caramba Que legal Ai que legal, galerinha Funcionou Eu acho que funcionou Então, olha aqui E eu vou abrir essa porta E eu vou ver quais são os Youtubers que eu conheço E também, deixa aí nos comentários Se você conhece algum Youtuber que tá dentro dessa casa Tá galerinha? Então, eu vou deixar o like Eu vou deixar o like Eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo que digitar O Youtuber que conhece Aqui dentro dessa casa Então agora Eu vou abrir essa porta no três No um Dois E três Nossa Eu vou fechar que tá frio Caraca, quanto Youtuber Eu não sei nem por onde começar Mas, vamos começar Por essa Youtuber aqui Ela é a Papille Caramba Eu já fiz um desenho dela Na verdade Eu fiz ela Na vida real Com a skin dela Nossa, que legal Oi Papille Tudo bem com você? Olha que legal O Prazido E aí Prazido Beleza? Ai Minguado Oi Minguado Nossa É o Minguado mesmo E JP Plays e Robin Hood Juntos de novo Caramba Faz tempo que eu não vejo vocês Juntinhos Ah, tá explicado Ai, eles ficam dentro dessa casa Então Quando não tão gravando Eles tão amigos sim, galerinha E o Hulk BR aqui Nossa Eu não sabia que Eles ficavam Quando não tão gravando Nessa casa Super bacana aqui Ai Eu quero muito morar Olha o Resident Evil E o Authentic Games aqui Oi Authentic Authentic E aí Authentic Caramba E aí Resident Evil Beleza? Nossa Eu tenho medo do Resident Evil Olha o olho dele Parece do Herobrine Ai Na verdade Eu acho que é o olho do Herobrine Ai Que medo Vou sair de perto desse Resident Evil Ai Ai Cronos Beleza? Caraca Cronos Olha Eu fiz recentemente Um desenho de você Ai Eu também fiz Um desenho Do Minguado na vida real E do JP Plays Do Robin Hood Ai caramba Só falta Do Authentic Games também Só falta O do Resident Evil O do Hulk BR E Que mais? Falta do Prozido Falta fazer vários desenhos Ai De vários youtubers Que tão dentro dessa casa Mas eu pretendo fazer todos E galeria Se vocês gostaram desse tutorial De como entrar Na casa dos youtubers Do Minecraft Deixe ai nos comentários E deixe o seu like E se inscreve no canal Até a próxima E agora eu vou curtir Essa Com esses youtubers aqui Eu vou jogar vários jogos Com ele Até a próxima E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL